A neve branca brilha no chão, sem chegada, sem rir O desolamento e a rainha que está aqui Não podem rir, não podem ver Mas a dor da vida deve ser Por inocente ou para saberão Mas agora a paz, livre estou, livre estou Dando o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vou viver chorar Aqui estou eu, vendo a luz brilhar Tempestade vem O frio não vai me incomodar